Nós precisamos pensar micro e macro. O micro está no macro e o macro está no micro. Nós somos consciências, consciências. Você, não é o papel que você exerce aqui nesse planeta. O papel é importante. O papel é importante, veio trazer um desenvolvimento para você psicológico, emocional. Fez com que você se ajudasse em primeiro lugar e com a sua dedicação ajudasse consecutivamente pessoas, reinos, planos, vibrações, energias. Então, olha aqui, mas nós somos consciência, nós somos uma faísca dessa luz infinita de amor que já é o suficiente para quem crê. Nós não devemos e não podemos temer nada, pois nós somos deuses. Assim nos disse Jesus, essa consciência crística governadora desse planeta. Então, nós somos agraciados a todo momento para que a gente possa vivenciar, ter experiências para que a gente comece a nos valorizar. A perceber que como consciência, a perceber que como consciência nós precisamos abrir o nosso coração. Quantas provas o divino já nos deu? Se voltarmos ao passado longínquo, veremos quantos seres de luz aqui vieram para auxiliar esse planeta e a todos os seres da evolução desse orbe. Quantos seres, quantos seres, quantos seres do amor estiveram aqui para que, com a sua contribuição, a gente pudesse acordar? Muitos! Nossa! Todos eles vieram aqui para mostrar um caminho, e sempre o caminho foi o amor. Cada avatar trouxe seus conhecimentos, a sua luz para iluminar o caminho das almas. Eles aqui vieram para experienciar em um planeta de provas e expiações, e isso contribuiu muito na evolução dessas almas. Tantos, né? São Pitágoras, Sócrates, Francisco de Assis, Saibaba, Gandhi, o Siddhartha, o Buda, enfim. Em uma infinidade, uma infinidade. Se hoje o planeta, e todos nós estamos nos preparando para viver em um planeta de regeneração, em uma nova frequência de luz, muito devemos a esses avatares que prepararam o caminho para nós. Eles vieram, viveram, eles viveram, com muito amor, com muito carinho, e através da vida deles foi um evangelizar. Pois esses avatares são almas evoluídas, que já vivem em dimensões mais elevadas, de quinta vibração para cima. Esses avatares têm esse amor incondicional, que ainda nós não conhecemos na sua profundidade, porque ele não se explica em palavras, mas em sentimentos. Música 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 Música